Como a terceirização pode prejudicar os servidores públicos e professores nas escolas de nossa cidade? A terceirização é um fenômeno da economia hoje e ela é a representação da flexibilização dos direitos trabalhistas. Quando a Constituição previu a entrada no serviço público só com o concurso público, isso foi comemorado porque entendeu-se que a terceirização deveria acontecer só em alguns momentos, momentos emergenciais, e que a terceirização não deveria se tornar como se tornou uma política permanente. Então, o que os patrões e os governos querem com a terceirização? Flexibilizar direito, diminuir salário, negar concessões. E tornar, de fato, a vida funcional, salarial e previdenciária desse trabalhador uma vida diferenciada, evidentemente, com menos direitos. E é importante, inclusive, esclarecer que nós não somos contra os terceirizados, muito pelo contrário. Nós achamos importante que esses trabalhadores estejam fazendo esse debate conosco, na luta conosco, mas a terceirização, de fato, é a negação da possibilidade da estabilidade desses trabalhadores como servidores públicos. O prefeito sabe a nossa competência, diz até que valoriza a educação, mas não paga o nosso piso e as pecunhas, o Fundef, o Vale e a alimentação.